Você disse, eu quero me despedir com o título e ele veio. Ah, graças a Deus. Título veio, a melhor campanha da Série A veio e eu só tenho a agradecer ao Atlético e espero ter retribuído com carinho o que eles fizeram por mim também. Quando chegou nas penalidades, muitos imaginavam que você poderia ser o grande destaque. O lance que definiu o jogo foi no travessão. O goleiro bom dá sorte também ou não? Ah, dá sorte. Às vezes não dá para pegar, mas eu tento mexer com a cabeça do batedor para que se eu não pegar ele erre. Graças a Deus, ele pôde errar ali a penalidade para nos ajudar e o Zé pode converter a última ali muito bem e consagrar com o título. Desejo sorte para o clube, para a diretoria, para os jogadores que ficam, para vocês também que acompanham o nosso dia a dia. Parabéns também pelo trabalho de vocês, que vote o mais rápido possível vocês comparecerem o dia a dia nosso. A gente sente muito pelas famílias que perderam seus familiares, por essa Covid. O Marcelão, o preparador físico nosso também está internado, o Marcelão é um cara do bem. Marcelão, força para você, para o Luiz, nosso preparador físico e para outras pessoas também que estão nos hospitais. Cheguei no Atlético, pude contribuir com o título, com a melhor pontuação do clube na Série A, coroamos na Sul-Americana e se Deus quiser, esse 2021 promete. Graças a Deus, é um respeito, é uma consideração e eu estou muito feliz. Hoje não foi na qualidade que eles têm, mas foi na estrela, nossa estrela brilhou. Graças a Deus, quero agradecer muito a Deus, porque a história vai olhar os títulos, ela não olha como foi. E nós merecemos, nós fazemos um trabalho sério, coroou a nossa temporada com esse título, que foi maravilhoso. É possível alcançar o Goiás em número de títulos? Você chegaria? Não, vamos pensar primeiro no Vila Nova, que nós empatamos, né? Vamos ter calma. O Goiás tem uma história bonita também, o Vila, vamos construir a nossa a cada dia. Na hora do pênalti, Zé, você foi lá e conferiu, garoto? Graças a Deus. É, graças a Deus, né? Acho que foi bom ter feito o gol aí da final. Felizmente, levamos um gol de pênalti ali, no mínimo duvidoso, mas aí Deus me glorificou aí com essa disputa de pênalti aí e poder fazer o gol ali que concretizou o título foi bom demais. Deu uma tremida na hora, porque você sabia, se fizesse o pênalti era campeão. Ah, eu estava um pouco nervoso ali antes de bater, né? Mas quando chegou lá eu peguei a bola, eu acho que deu com tranquilizada, eu treinei bastante pênalti durante a semana, eu treino bastante, então eu sabia o que fazer. O goleiro ficou no meio ali, eu pus isso a tirar dele e fazer o gol, graças a Deus. Foi especial pra você ou foi só mais uma comemoração? Não, com certeza, foi especial, porque a gente começamos com uma temporada bem difícil, uma temporada diferente aos outros, com essa vinda do Covid, realmente atrapalhou muita gente, mas é muito feliz, esse grupo merece. A gente entrou na história do clube quinta passada e hoje a gente teve uma felicidade de coroar o bicampeonato goiano. Como vai ser a sua sequência agora? Então, estamos analisando ainda, a gente não sabe, não está nada concretizado, mas tenho certeza que vai ser o melhor pra mim, pra minha carreira e pra minha família. Fui convidado pra um grande desafio, que é dirigir um gigante do futebol brasileiro na minha cidade. Eu, 12 anos que eu não moro no Rio de Janeiro, então eu tenho essa oportunidade de voltar, ficar perto dos meus familiares. um projeto que foi me apresentado pela direção do Vasco, que eu resolvi topar esse desafio. Talvez seria muito mais confortável eu ficar hoje no Atlético, por tudo que eu conquistei, tudo que vem pela frente, mas foi tudo feito com bastante integridade, com bastante colocação. Conversei com o presidente por mais algumas horas e a gente coloquei pra ele as minhas razões e ele entendeu, foi uma saída em comum acordo. Eu acho que eu saio no final de uma temporada, né? Eu prometi ao presidente que eu não saírei em meio de qualquer temporada, eu tive convite pra sair do Atlético durante essa temporada, mas eu confirmei com ele que eu iria até o final e depois a gente ia fazer uma avaliação. Então eu peço desculpa ao nosso torcedor, que algum deles se chateou com essa notícia, mas aqui deixo o meu coração, a minha relação com o Adson é uma relação que transcede presidente, treinador, é uma relação de amigos.